Olá, amigos. Eu vi alguém pedindo falar sobre café. Eu sou meio suspeito de falar se o café é bom. A primeira coisa é que o café é bom. Quem fala que o café não é bom, eu acho que a pessoa é mal amada, provavelmente. Está uma brincadeira. Não me leva a sério, não. Café é bom. E bom de quê? O café é um agente que acelera todos os processos biológicos. Todos os processos. Então, prolonga todos os neurotransmissores. Não é? Tem coisa melhor que café? Não, é estimulante. Extremamente importante. Tem pessoas que não gostam de café, gostam de coroná. Coroná tem cafeína também? Ah, não gosto de coroná, não gosto de café. Eu gosto de açaí. Açaí também tem, ok? Ah, eu não gosto de nada disso. Eu gosto de chá. Chá também tem cafeína, ok? Então, esses estimulantes são naturais. Naturalmente a gente adquire, a gente toma. E os animais também, tá? Tem muitas substâncias naturais parecidas que as pessoas tomam também. Então, não tem nada errado se você toma café. Tem aquelas pessoas que exageram, falam que a cafeína é boa, o café é ruim. Não, não tem nada disso agora. Se você tem alguma doença, você não pode tomar café, aí você precisa evitar, ok? Curioso, qual é o limite que a gente toma café? Depende, no Brasil a gente toma... Cada café tem 50mg, já tem 80mg de cafeína. E como se fosse um Red Bull. Qual é o limite de tomar Red Bull? 4 cafés por dia, é o limite. Agora, não, eu quero tomar em cima dos 8. Você pode morrer, ok? Pode ter tremendeira, pode ter problema de infarto, em cima de 7, 8 cafés. Dependendo da concentração. Ou 7, 8 Red Bull, aqueles pequenininhos, 250ml. Se você é uma pessoa normal, toma menos de 4 cafés por dia. Um café de manhã, um café no meio dia, é um bom tamanho. Se a pessoa é muito acelerada, pode tomar um pouquinho mais. Então, depois de 2 horas da tarde, talvez não é bom tomar café, porque pode prejudicar o seu sono. Mas, tem gente que toma 5, 6 cafés menos, toma café 10 horas da noite e continua dormindo. Bom, dependendo muito do costume. Eu fui para a China, levei um monte de café para os meus amigos e todo mundo começou a me xingar. Os chineses não tem o costume de tomar café. Tomam cafeína e já não conseguem dormir. Eu falo, Liu, que história é essa? Você não quer que a gente dorme mais? Isso é um veneno. Os chineses começam a falar que café é veneno. Eu não acho. Se eu chegar na China e não conseguir achar café, eu tenho que comprar aquele mestre café com leite. Uma porcaria. Mas, eu tenho que tomar porque não tem outro café. Não tem café expresso, não tem café, não tem lugar que serve que vende café quente. Agora, o chá também tem cafeína. A tianina é um antidepressivo. Só que o café é um estimulante do café. Se você toma uma dosagem, ele sobe. A estimulação sobe. Continua subindo. Quanto mais você toma, você começa a tremer. O chá é curioso. O chá é um estimulante diferente. Ele parece um modulador. Ele estimula, depois baixa, estimula, baixa. Então, o chá... A gente fala chá verde, chá preto, chá branco. Todos esses chás que tem o mesmo nome científico. Esse chá é modulador. Eu e o meu pai tomava, 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 tomava... Tomava quase 2 litros de chá. E tem momentos que a gente fica feliz, tem momentos que fica com sono... Fica feliz, fica com sono... É uma moduladora. Então, não tem problema se toma bastante. E não tem essa de atrapalhar sono. A gente toma à noite também, não tem problema nenhum. Por isso que tem alguns chineses que não estão acostumados. Eu sou chinesa também, só que acostumei com café. Quando eu chego aqui também tinha os mesmos problemas. Mas, os chineses cochilam muito. Depois do almoço cochilam. Porque os chineses são muito calmos. Agora, com café, quando você está muito agitado, você precisa de cafeína. Tem uma acelerada, queima gordura também... Acelera o processo biológico, prolonga alguns receptores. Isso é muito legal. Bom, o que eu quero falar... O que não é bom é açúcar. Se você toma café sem açúcar, é uma coisa. Ok? Você está tomando café... E se você toma café com açúcar... Você virou açúcar turbinado. Ok? Isso é muito diferente. Qual é o problema com açúcar? Não, tem problema sim. E toma café com açúcar. Você toma café com açúcar. É açúcar turbinado. Açúcar turbinado, isso faz mal. Ok? Faz muito mal. Ele acelera muito a produção de insulina. De repente você pode ficar com hipoglicemia... E aumenta mais a dependência de açúcar, gente. Eu queria ensinar a você a tomar café sem açúcar. Ok? Eu penso assim. É uma longa história que eu acordei um dia e lembrei que eu era mendigo. No sonho era mendigo. Era muito triste. Então, eu só queria tomar um café. Quando eu fui na padaria, quando eu vi café... Eu comecei a cheirar de café. Porque o cheiro de café aumenta a imunidade. Ok? O café não só come. Se você cheirar, ele aumenta muito a imunidade. Então, eu falo assim... Agora eu posso tomar café. Que alegria. Com feijão, eu comecei a cheirar de café. Quando eu cheiro café, eu penso como cafezão. Enormes plantações de fereiras de árvores. E com aquele café vermelho, pontinho vermelho... Começa balançando. Essa semente de café... Já tomou a luz do sol, já tomou a luz da lua, das estrelas... Passou o vento, passou chuva... E esta vibrando, estendendo a carinha vermelha no meio dos verdes. Isolando o cheiro, aroma do café. É uma sensação muito linda. Uma imagem muito linda. Então, eu penso que o café é um presente de Deus. Depois a pessoa pega esse café, começa a segar, torrar e moer. E chega no nosso corpo de café, cafezinho... E você cheira, ele zera todas as lembranças do cheiro. Serve como se fosse uma comunicação com Deus. Às vezes fala assim, café é um celular de Deus. E você cheirando o café, zerando os seus negativos. Ok? E aí eu penso, é um presente de Deus. Com gratidão. Eu cheirando o café... E pensando eu... É uma pessoa muito boa, todo mundo gosta, poderoso... Um médico forte... Pensando eu... Pensando na minha felicidade. E que eu desejo com esse cheiro de café algo bom. Você também pode desejar alguns seus sonhos também. E quando você já agradece a Deus, já cheirou café, já pensou no seu futuro... E aí você dá um gole pequeno de café. Você não precisa mais de açúcar. Ok? Ele é tão gostoso... Tão gostoso... Você não precisa de açúcar. É assim que eu comecei a acostumar a tomar café sem açúcar. Ok? Obrigado por assistir.